Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz você, internauta e telespectador, oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje recebendo em nossos estúdios, Luciano Jurcovich Costa, mais conhecido por vocês, como o Lube, ele que é coordenador das Relações Internacionais e também vice-coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Municipal. Municipal, que há um movimento maior acontecendo nesse momento, mas você está ligado ao municipal. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Um grande prazer, Amaral, telespectadores, é um prazer estar aqui e à disposição para conversar um pouco sobre a Comissão Municipal da Verdade de Osasco e também sobre as relações internacionais do nosso município. Eu vou começar por relações internacionais. Assim, talvez curiosidade para mim e para muitos dos internautas e telespectadores também, o que o município tem a ver ou ter a necessidade de ter relações internacionais? Isto está na camada municipal? Sim. Osasco é a única cidade da nossa região que tem um órgão específico de relações internacionais. A coordenadoria foi criada em 2007, na gestão do ex-prefeito Emílio, e vem ganhando dinamismo desde então. Eu assumi essa tarefa já na gestão do prefeito Jorge Lapas, agora no ano passado, e nós começamos a aprofundar a relação de Osasco com outros municípios do mundo e também de cuidar da relação que nós já temos, relações antigas já com as cidades irmãs. Então, desde 1976, Osasco tem um convênio com a cidade de Tsu, no Japão, cidades irmãs. Até uma praça aqui na Vila Iara, em homenagem a essa cidade irmãs. Sim, exatamente. Aquela praça onde tem muitas fotos de matrimônio. As noivas tiram fotos. Exato. Então, desde 1976, Osasco tem uma relação bilateral com a cidade de Tsu, no Japão. Esta relação, ela tem um cunho mais cultural, troca de informações, troca de experiências, porque ela não é comercial. Também. Também é comercial. Também é comercial, é. Nós temos várias vertentes de atuação. Com as cidades irmãs, ao todo são seis cidades irmãs que Osasco tem no mundo. Tsu, no Japão, são duas cidades chinesas, Shuzo e Jining. Tem uma cidade em Angola chamada Viana. Tem a cidade de Osasco, na Itália. Que é a proveniente do nosso nome. Exato. E a cidade de Guiúmri, na Armênia. Então, são seis cidades irmãs que Osasco tem. Mas nós iniciamos mais recentemente um trabalho mais voltado para as redes multilaterais. Rede Marcos Cidades, CGLU, que é Cidades e Governos Locais Unidos, que são redes onde várias cidades se encontram e ali trocam experiências as mais variadas. Na área de gestão pública, questões comerciais, de desenvolvimento econômico, enfim. Várias áreas de atuação. E Osasco tem muito a oferecer, em termos de políticas públicas exitosas. Nós exportamos. E também nós buscamos fora algumas experiências boas, algumas boas práticas de outros municípios, para trazer, para solucionar os nossos problemas internos. Então, esse tipo de relacionamento é uma realidade já no mundo. Os governos locais vêm ganhando muita força dos anos 90 para cá. E hoje em dia é uma grande realidade a prática de relações internacionais, pelo que nós chamamos de governos subnacionais. Perfeito. Então, não são só os estados nacionais, hoje em dia, que praticam política externa e relações internacionais. Os municípios também fazem isso. E Osasco é uma referência aqui na nossa região, por ser a única cidade que tem um órgão específico para essa função. E essas nossas co-irmãs, essas outras cidades, elas têm algo em comum como quantidade populacional, localização no globo em relação à latitude e longitude, enfim, elas convergem de alguma forma na questão geográfica ou climatológica, que essas experiências venham a ter validade também? Olha, tem vários motivos que motivaram, vários fatores que motivaram a escolha. Alguns de ordem cultural, por exemplo, Tsu, no Japão. Nós temos uma colônia japonesa muito importante na cidade de Osasco, representada pela Assemble. E também a cidade de Giumiri, na Armênia. Osasco é considerado pelos armênios uma grande casa deles no Brasil. Aqui na região de Presidente Altino. Exatamente. A partir do famigerado genocídio que houve do povo armênio, no ano de 1915, houve uma grande diáspora de armênios pelo mundo. Nesse genocídio morreram cerca de um milhão e meio de armênios. Então, muitos se espalharam pelo mundo. E uma comunidade importante veio para Osasco. E aqui encontrou guarida. A primeira igreja armênia do Brasil foi fundada aqui em Osasco. Então, existe uma relação muito intensa do povo armênio de Osasco com os seus originários lá da Armênia. Então, esses fatores motivaram o conveniamento. E, no caso, por exemplo, da China, o que motivou foram as relações comerciais. O interesse comercial chinês no Brasil e vice-versa. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva. Um ato muito recente que aconteceu aqui em Osasco foi a doação de uma estátua do filósofo chinês Confúcio para a cidade de Osasco pela cidade irmã de Jining. Essa estátua foi colocada ali na Biblioteca Central de Osasco. E nós devemos, muito em breve, fazer uma inauguração dessa estátua. Ela já está instalada. Ela vai ser instalada em Dor, não em praça. Não. Ela está nos jardins da Biblioteca Pública. Nós conversamos com o secretário Fabio Amato. O espaço definido foi aquele. O prefeito Jorge Lápas gostou muito da ideia de ter a estátua de um filósofo em frente à Biblioteca Municipal. Muito coerente. Nós instalamos ali essa estátua que veio como um presente que simboliza a amizade entre as duas cidades. Mas, coordenador, vamos falar um pouco agora sobre Comissão da Verdade. Me explica o que é, quais são os objetivos e as metas. Aonde chegaremos com esta comissão? Perfeito. Bom, o Brasil vem passando por um processo de busca pela verdade histórica de um passado recente, que se iniciou em 1964 com o golpe civil-militar que instaurou a ditadura no Brasil durante 21 anos. Perfeito. Então, há dois anos atrás foi criada a Comissão Nacional da Verdade. E, a partir dessa provocação, muitos municípios, estados e entidades da sociedade civil criaram as suas comissões também, como forma de investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas na vigência da ditadura. No seu entendimento, o estupim, o pavio para se iniciar esta mobilização é por parte dos familiares desaparecidos, de pessoas que foram torturadas? O que motivou esta ação quase 40 anos após um evento? Bem, na verdade, a história do Brasil tem um hiato, que é o período da ditadura. Sim. Esse hiato que é onde a história contada, a historiografia, ou seja, aquela história registrada nos livros, registrada na memória oficial, tem um hiato que é, que diz respeito justamente a desaparecimentos, a prática de tortura, que era uma prática institucionalizada. Era legal, era legalizada. Era legalizada, era praticada sobre os auspícios do governo. Qualquer um que não estivesse de acordo com a política, ele estava subjeito e seria submetido a torturas. A tortura, prisão, a violação de direitos de várias espécies. Exílio. 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 Desaparecimentos, enfim. Então, esse hiato da história brasileira, em algum momento, precisaria ser enfrentado. Então, desde ainda o período da aprovação da lei de anistia em 79, da volta dos exilados, desde essa época há uma pressão por parte da sociedade e principalmente por parte de vítimas e familiares para que se contasse direito essa história, para que não ficasse aquela, a famosa história dos vencedores apenas. Então, a pressão social sempre foi muito intensa para que se criasse um organismo ou se criasse a cultura de busca pela verdade histórica. Muitas vezes, talvez, então, num rápido resumo pelo meu entendimento, pelo simples fato de saber que o meu pai, o meu avô, qualquer um que tenha se envolvido do lado marginal do governo, não é um criminoso. Eu não posso ter a sensação de que meu pai, meu tio, meu avô, seja lá quem for, se envolvido, seja um marginal. Então, o resgate é para que haja esta colocação também? Exato. Porque, assim, o que fundamenta isso tudo é o direito à memória. Todo povo tem o direito à memória. Então, é efetivamente necessário que se busque a realidade dos fatos, que se busque a completar esses hiatos históricos para que o povo brasileiro conheça melhor a sua própria trajetória e, dessa forma, consiga redirecionar o seu futuro ou caminhar para o futuro num trajeto mais seguro. Conhecer o passado para dirigir melhor o futuro. Exatamente. E para que os erros, se é que, sem querer fazer julgamento de valores, mas para que determinadas atitudes que não tenham sido muito favoráveis venham a se repetir. Exato. Para que não se repita no futuro o que houve no passado. Então, assim, só para fazer um breve apanhado histórico de como nós chegamos ao ponto da ditadura, desde ainda nos anos 50, ainda no final do segundo governo do Getúlio Vargas, 50 e 54, havia uma grande pressão social em torno das medidas que o governo Getúlio Vargas vinha implementando. Direitos trabalhistas, obras de infraestrutura para o país, aí nasce a Petrobras, nasce a Eletrobras. Nasce Brasília. Nasce o projeto de Brasília já sendo engendrado, depois vem a construção do governo Juscelino. Juscelino. Nesse momento em que há um foco voltado para a classe trabalhadora por parte do governo, as elites no Brasil começam a se manifestar e começam a pressionar o governo. E aí surge um movimento de reação àquilo que vinha sendo construído. E isso culmina, tamanha a pressão social que houve, inclusive por parte de meios de imprensa, por parte de grupos da elite brasileira, isso culminou com o suicídio do Getúlio Vargas. Perfeito. E muitos historiadores entendem o suicídio do Getúlio Vargas como um ato político para que a movimentação militar para tomada de poder retraísse. Então em 54 ele comete suicídio, a comoção popular foi gigantesca, porque o povo brasileiro entendia que ali havia morrido o pai dos pobres, como ele era conhecido. Então como houve essa manifestação popular de sofrimento pela perda do Getúlio Vargas, houve uma retração do movimento golpista da época. Perfeito. E essa retração durou 10 anos. Aí vem o governo Juscelino, vem o governo Jânio Quadros, que durou apenas 10 meses, ele renuncia e o seu vice João Goulart estava na China, comunista na época, em missão diplomática. Então houve toda uma armação interna no Brasil para evitar a posse do vice constitucionalmente eleito. Perfeito. Então aí vem Leonel Brizola e várias forças progressistas para garantir a legalidade e a assunção do poder por parte de João Goulart. Quando, depois de muitas articulações políticas, ele consegue assumir o governo, ele assume o governo com uma pauta de reformas também, de reformas estruturais, reforma agrária, reformas trabalhistas, reforma tributária. Isso tudo acabou representando para aquela mesma elite que desde os anos 50 pressionava o Getúlio Vargas, representou uma espécie de perda de privilégios. E com isso, o movimento que já vinha se engendrando 10 anos antes, ganhou força. Houve um ato dentro do Congresso Nacional absolutamente golpista, que foi a fala do Auro de Moura Andrade à época presidente do Senado, que declarou vaga a presidência da República com o presidente João Goulart em território nacional no Rio Grande do Sul. E com isso, abriu-se a possibilidade da tomada do poder pelos militares, que aconteceu em 31 de março. Ou 1 de abril, que se evita dizer 1 de abril por causa disso. Lube, eu vou pedir licença para você um instante, vou chamá-lo de professor Lube. E assim que retornarmos do comercial, do nosso break, a gente pega justamente na hora que o exército sobe o Planalto. Perfeito. Fique aí, voltamos já. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada, nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção a alguma sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Cada um com seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo. Ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV. A linha da vida. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. De volta com o Café com Autoridade. Hoje conversando com o Luciano Lube. E ele nos falava um pouco sobre a história que antecede o nosso regime militar. Gostaria que o senhor, professor, continuasse com a sua explanação. Perfeito. Bem, aí vem, a gente dizia dos momentos antecedentes do golpe militar. E um golpe civil militar, inclusive. Porque essa manifestação no Senado abre as portas para o golpe. Vem o golpe militar. Vem a tomada do poder pelos militares. E a escolha do general Castelo Branco como primeiro presidente. Nós tivemos ao todo cinco presidentes militares durante os 21 anos da ditadura. Mas me detalhe um pouquinho mais o dia propriamente dito. Como que o exército me sobe o planalto e vai lá ocupar o lugar do presidente atual? Sim. Bom, então, isso exige uma mobilização incrível de recursos militares. E isso deixa muito claro o fato de que não foi uma decisão de última hora. Foi um processo articulado e engendrado durante anos. E a população, sabia que isso estava às vésperas de acontecer? Então, houve um fato no famoso comício da Central do Brasil, proferido pelo João Goulart, onde ele anunciava as reformas de base. Isso reuniu cerca de um milhão de pessoas lá no Rio de Janeiro. E a sociedade estava, de fato, dividida. Porque havia, por um lado, as pessoas que apoiavam os avanços trabalhistas, principalmente, os avanços no campo que o governo João Goulart propunha. E havia uma fatia importante da sociedade que caía naquela propaganda anticomunista, de que ia se implementar o comunismo no Brasil, de que ia ter paredão, nessa coisa toda. Que, na verdade, é uma grande falácia. Porque o próprio João Goulart nunca se colocou como socialista ou comunista, enfim. Ele era um presidente comprometido com as causas do trabalho, com as causas trabalhistas. Inclusive, ele já havia sido ministro do trabalho do governo do Getúlio Vargas. Então, havia toda uma contra-propaganda na sociedade, coisa muito parecida com o que a gente vê hoje em dia acontecendo também. Apesar de ser outra mídia, mas a informação também era propagada e divulgada pelo boca a boca, pelas mídias da época. Exato. E os jornais tinham muito peso na formação de opinião. Eram poucos. Era fácil você doutrinar a informação porque eram poucos os meios de comunicação. Sem contar que o grau de escolaridade da população também, na época, era muito mais baixo do que hoje. Hoje nós tivemos avanço também nisso. Falta muito, mas tivemos avanço no esqueleto também. É importante que isso seja colocado. Então, havia uma parcela da população que temia o momento, um Brasil comunista, um Brasil de esquerda e tal. Então, muitas pessoas se posicionaram a favor do governo militar naquele momento. Então, havia sim apoio popular para o governo militar e havia uma parte da sociedade contrária. Não era integral, mas também, pelo contrário, não era integralmente desfavorável. Então, existia um contrapeso, um balanço entre a população. Exato. Entre a população. Então, a população também havia uma divisão social no entendimento e nos desejos. E sem contar que os que apoiavam não sabiam exatamente no que seria. Até porque muitos entendiam que o governo militar seria por um pequeno período. Inclusive, dentro das forças armadas... A proposta era esta. Exato, a proposta era esta. A proposta, inclusive, do primeiro presidente Castelo Branco era de que fosse um momento de transição. Sim. Tipo, eliminamos esse período, assumimos o governo e retomamos a democracia logo ali. Só que essa retomada demorou 21 anos. Que é relativo. Daqui a algum tempo, poderemos dizer que foi por um período curto. Exato. É historicamente um período curto. Historicamente é um período curto. Mas, como o Brasil é um país jovem, esses 21 anos... É um percentual elevado. É um percentual elevado, exato. Então, dentro das próprias forças armadas, havia uma dicotomia. Aqueles que queriam uma distensão rápida de retorno à democracia e aqueles que queriam um aprofundamento do regime ditatorial. Quando surgem os grupos, principalmente quando surgem os grupos de resistência organizada à ditadura, alguns armados, outros não, aí a coisa se complica ainda mais. Então, quando a gente chega no ano de 68, quando vem o ato institucional número 5, os atos institucionais eram os mecanismos que o governo utilizava para restringir direitos e para fortalecer o comando do governo. Eram como se fossem decretos. Exato. Eram leis impostas. Leis impostas. Então, o ato institucional teve o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 5 foi o que efetivamente restringiu os direitos individuais, direito de liberdade de imprensa, fechou o Congresso Nacional, estabeleceu muitos poderes concentrados nas mãos da presidência da República. E com isso, isso ainda no governo do presidente Costa e Silva, general Costa e Silva. Depois ele morre, presidente Costa e Silva, e vem o próximo que é o general Médici. Emílio Garrastazu. Emílio Garrastazu Médici. O presidente Médici, durante o seu governo, ele lançou mão de todo o poder que lhe conferia o ato institucional número 5. Então, esse foi o período mais severo, tenebroso no que diz respeito à violação de direitos humanos. Houve violação desde 64. Nós tivemos casos de prisões em Osasco, em 64. Os vereadores foram presos em Osasco. O prefeito Irante Sanazar, houve a cassação do mandato dele. Porque isso comina também, coincide as datas da emancipação do município. Em 62, ele acabou de se tornar um município independente, vivendo justamente uma época de ditadura. Exato. Em 62, o município se... O dia do não, o dia do sim e do não. Exato. Logo, dois anos depois, vem o golpe e aí houve prisão de vereadores, interrogatórios. Houve a prisão do Gabriel Figueiredo, que era o então presidente da União dos Estudantes de Osasco. Depois houve... O presidente seguinte foi o Francisco Rossi, ex-prefeito, que também foi questionado pela ditadura. Nós o entrevistamos, os dois, na Comissão da Verdade de Osasco. Então, isso nos enriqueceu muito de informações. Então, houve uma intervenção muito severa no município de Osasco e no país todo. Então, desde 64, já houve violação de direitos humanos. Agora, a partir de 68, a coisa se intensificou. Então, nós tivemos muitos casos aqui em Osasco de prisões, de mortes... Tortura. Tortura, desaparecimento de pessoas. Desaparecimentos, inclusive, até hoje não esclarecidos. Não esclarecidos. O que caracteriza crimes continuados. Vamos pegar o exemplo do ex-deputado Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva. Ele era um deputado do Partido Comunista, foi preso em sua residência, foi bárbaramente torturado e, pelos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, nós viemos a saber que o corpo dele foi lançado em um rio. Já sem as digitais, sem a arcada de militar, eram descaracterizados. Para que se encontrassem os restos mortais, não saberiam de quem era. Então, esse corpo, por exemplo, do Rubens Paiva, até hoje não se sabe do paradeiro dele. Portanto, isso caracteriza um crime continuado. É como se fosse um sequestro que dura mais de 40 anos. Então, esse tipo de situação precisa ser resgatado. Não há um ato comprobatório que ele já veio ao óbito. Exatamente. Não tem a prova. Não tem a prova. Então, na medida em que houve ocultação de cadáveres, não há que se falar em prescrição de crime, por exemplo. E a própria Convenção da Organização das Nações Unidas entende que qualquer crime que viole direitos humanos, como é o caso da tortura, como é o caso de desaparecimentos, esses crimes não prescrevem. Então, nós estamos diante agora... O brasileiro agora, com as comissões, com a Comissão Nacional e com as comissões subnacionais, se depara com a sua própria história. E é uma história difícil de ser encarada. Mas, Luciano, com essas investigações todas, com esses levantamentos todos, confronto de informações, é possível que alguém seja punido criminalmente ainda? Então, veja, o Brasil construiu, no ano de 79, uma lei, que é a lei de anistia. E essa lei de anistia, ela caracteriza como anistiados... Ambas as partes. Ambas as partes. Então, bota uma pedra em cima, vamos começar daqui pra frente. Desculpa aí, não foi bem assim. Deixa pra lá. O problema é o seguinte, havia uma estrutura institucionalizada de desaparecimento, tortura, exílio. Então, ou seja, é possível sim falar em terrorismo de Estado. Havia falta de informação da população. Porque muitos dos órgãos de imprensa que, eventualmente, se voltaram contra a ditadura, eles passavam pelo crivo da censura, previamente. Então, uma notícia de desaparecimento, uma notícia de tortura, por exemplo... Era censurada. Era censurada. Era substituída por uma receita de bolo, por um poema. Nós tivemos um caso muito emblemático aqui em Osasco, que é o caso do Antônio Roberto Espinosa. Ele foi preso junto com duas pessoas no Rio de Janeiro, a companheira dele à época, Maria Auxiliadora, e o Chael Charles. O Chael Charles foi assassinado no espancamento... Durante a tortura. Durante a tortura. E sob os olhos dos companheiros. Dos companheiros. Assistiram a esse momento. E o corpo dele veio para São Paulo depois. Ele era de uma família judaica. A família organizou uma cerimônia e o corpo dele veio num caixão lacrado. Quando os agentes da repressão trouxeram o cadáver num caixão lacrado, um rabino que ia promover a sessão muito inteligentemente disse para os agentes, os senhores são judeus? Não. Então, os senhores não podem participar dessa cerimônia com a família numa sala fechada, que é típico da nossa cultura. Só que eles já haviam providenciado uma pessoa para abrir, para identificar, e já haviam levado jornalistas. E se havia realmente um corpo e se o corpo era de quem disseram. Exato. Quando abriram, o corpo estava dilacerado. Estava muito machucado em virtude da tortura. Isso foi fotografado e tal. E os jornalistas que estavam presentes publicaram uma matéria de capa da revista Veja, que naquela época tinha uma postura muito diferente do que tem hoje. E essa capa dessa revista, segundo o próprio Espinosa, foi o que salvou a vida dele e da companheira Maria Auxiliadora. Porque, a partir desse momento, tornou público os atos. De que a tortura efetivamente acontecia. Havia rumores, boatos, mas não havia uma foto que comprovasse. Exato. Então, a morte do Chael, o Charles... Salvou a vida dele e de muitos. Salvou a vida dele. E ele diz isso, ele disse isso no nosso depoimento, que nós tomamos dele na Câmara Municipal. Nós fizemos audiências públicas. Foram todas audiências abertas, estão todas no YouTube, podem ser consultadas, tanto no site da Câmara Municipal de Osasco, quanto no site do Sindicato dos Metalúrgicos. Perfeito. Então, as audiências estão todas lá. E o Espinosa colocou isso de forma muito clara. A população não sabia. E, a partir de um determinado momento, passou a saber. E aí, a repressão passou a ter mais cuidado na forma de tratar. Daí, o grande número de desaparecimentos. Porque, se eventualmente o cidadão morresse na tortura, precisava desaparecer aquele corpo. Por isso que hoje nós temos tantos desaparecidos. E a importância da Comissão da Verdade é justamente essa. Buscar informações a respeito dessa história perdida. O objetivo principal, em poucas palavras, o programa já se aproxima do final, mas é trazer a verdade à tona. É resumir isto em livros. Em quais são os tipos previstos de divulgação desses relatórios que vocês estão elaborando? Os produtos, né? Sim. Então, a Comissão de Osasco foi criada tardiamente, em agosto deste ano. E ela tinha cerca de 100 dias para fazer um trabalho gigantesco de investigação. Porque a Comissão Nacional da Verdade apresentaria o seu relatório no dia 10 de de dezembro. Então, nós tínhamos até o final de novembro para apresentar o nosso relatório para a Comissão Nacional, para que ele compusesse o acervo da Comissão Nacional. Então, a nossa comissão ainda vai até fevereiro. Tem muitas oitivas a serem feitas. Até agora nós ouvimos 28 testemunhas. Visitamos locais. Analisamos documentos. Da Câmara Municipal, principalmente, é um acervo riquíssimo de documentos da própria Câmara. Então, a ideia agora é concluir os trabalhos até o final de fevereiro de 2015 e criarmos vários produtos de divulgação. Publicações, livros, revistas, um material multimídia. A compilação... São linguagens adaptadas a públicos, né? Criança, adolescente... A compilação desse material, ele se dará em camadas municipais ou a compilação ele só se dará no nível já nacional? Nós geraremos documentos próprios da nossa Comissão Municipal ou ele tem que integrar ao corpo maior da Comissão Nacional e a partir daí gerar produtos? Não. As comissões são autônomas, na verdade. Elas não têm uma vinculação orgânica. Perfeito. Mas nós produziremos materiais tendo como objeto de estudo o nosso território, a nossa história de Osasco e como público-alvo o cidadão osasquense também. Então, em breve nós teremos, a partir do ano que vem, uma série de produtos, de material para que as pessoas passem a conhecer melhor. E aí a gente apresenta algumas recomendações, tanto de nível nacional quanto municipal também. Uma delas, por exemplo, é em relação a nomes de logradouros públicos. Que homenageiam eventuais... Bárbaros. Bárbaros, torturadores. E a ideia é homenagear pessoas que lutaram também pela liberdade. Um caso já aconteceu. No momento da apresentação do nosso relatório na Câmara Municipal, dia 8 de dezembro, o vice-prefeito Valmir Pracidele esteve representando a prefeitura na solenidade e já levou um projeto de lei de autoria do executivo proposto pelo prefeito Jorge Lapas, que denomina a unidade de pronto-atendimento da Vila Menk, a UPA, Vila Menk, que é um grande equipamento de saúde, com o nome de José Campos Barreto, ou Zequinha Barreto, um dos cidadãos que foi vitimado pela ditadura. Ainda não temos histórico de destituição de nenhum nome, mas temos esse histórico de colocar um nome já da parte fraca da história. Da parte fraca da história. Perseguidos que lutavam pela democracia, lutavam inclusive pelo direito de nós termos hoje a possibilidade de discutir nossa própria história. Eu estou falando isto, porque fosse na época da ditadura, para começar o programa deveria começar com um documento autorizando ou não. Exato. Eram feitos cortes durante os programas, então muitas vezes o contexto, a mensagem não era passada, porque ele é descontextualizado por cortes, os filmes, as novelas, sofriam uma série... Provavelmente nós teríamos aqui um agente da repressão... Vigiando, acompanhando, perfeito. Como tínhamos por muito tempo aqui em Osasco, agentes do exército dentro da Câmara Municipal acompanhando as sessões. Acompanhando as sessões. Então isso causava nos vereadores um... Um constrangimento, né? Quer dizer, a própria liberdade de fazer política também. Diria até mais que constrangimento, causava medo. Causava medo. A época da ditadura, ela realmente foi muito temerosa. Muito temerosa. Luciano, o nosso programa vai chegando ao seu final e eu deixo as câmeras à sua disposição. Bom, eu quero agradecer muito a Maral e a TV Osasco pela oportunidade de falar da Comissão da Verdade de Osasco. A comissão composta por sete pessoas. Nós dividimos em cinco subcomissões. E a participação efetiva da Prefeitura de Osasco, da Câmara Municipal, da OAB, do Instituto Zequinha Barreto, sindicatos metalúrgicos, sindicatos dos químicos de Osasco e muitos servidores municipais, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, que auxiliaram nesse trabalho e continuarão auxiliando até o final dos trabalhos em fevereiro. E a gente pede para a população de Osasco, se tiver alguma informação, se tiver dados, fotografias, enfim, nós temos um e-mail que é o CMV, Comissão Municipal da Verdade, cmvosasco, arroba gmail.com, onde o cidadão pode apresentar alguma coisa, sugerir, fazer críticas, enfim, é um espaço democrático, acima de tudo. E o nosso grande objetivo é a busca pela verdade histórica. Distante, praticamente impossível de se chegar à efetiva verdade dos fatos, mas o mais próximo possível que a gente conseguir atingir vai ser um grande avanço. Luciano, muito obrigado pelo esclarecimento que você trouxe a mim e aos nossos telespectadores. E o Café com Autoridade vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Legenda Adriana Zanotto